Bom dia crianças e crianças do oitavo ano, vamos hoje aqui fazer uma bateria de questões e vamos responder aqui agora sobre o continente europeu, asiático e a oceania, correspondente que é a página 173 do capítulo 5 do livro 6 do oitavo ano, então a primeira questão da página 173 diz o seguinte, quais os caracteres que se marcam fortemente o relevo asiático? Venha só, a gente sabe que a região asiática é uma região que ainda está em constante transformação geologicamente falando devido a sua idade geológica que é justamente composta por um relevo com dobramentos modernos e isso consequentemente faz com que a região ainda apresente uma instabilidade geológica muito grande com terremotos e altitudes bem elevadas, além do surgimento de tsunamis devido a movimentação sísmica intensa que existe nessa área. Então, para responder essa questão, a melhor resposta que temos para colocar aí é o seguinte, a formação de extensas cordilheiras e a presença de maiores montanhas do mundo, o Everest é a maior montanha do mundo com 8.848 metros de altitude. E aí, justamente, se eu tenho um relevo com grandes altitudes, automaticamente eu vou ter uma formação geológica de estrutura jovem, composta por dobramentos modernos. Segunda questão, qual a razão de haver grande diversidade de climas na Ásia? Então, a Ásia, a Ásia não, o clima está relacionado diretamente com a extensão do continente, principalmente no sentido Norte e Sul. Como a Ásia, ela é muito grande também no sentido Norte e Sul, assim como o Leste e Oeste, e aí, consequentemente, ser cortado por alguns paralelos, vai promover uma variação climática muito grande. Além disso, tem a altitude também que influencia também no clima da região. E aí, faz com que essa área tenha essa variação climática muito intensa. E aí, para responder a questão, você colocaria aí, a sua grande extensão latitudinal, ou seja, Norte e Sul, que começa em 10 graus ao sul e vai até as altas atitudes na Rússia asiática. Porque a Rússia é um país tão grande que abrange tanto a Ásia quanto a Europa. E aí, consequentemente, é justamente por conta dessa extensão territorial latitudinal, ou seja, no sentido Norte e Sul, que vai ocorrer essa grande variação de climas existentes no continente asiático. A terceira questão, falando do continente da Oceania agora. Veja só. Na Oceania, temos relevos, temos milhares de ilhas que formam vários países de pequena extensão. Observe o mapa da Oceania na página 144 e aponte quais são os três maiores países desse pequeno continente. É claro que aí não tem como você errar, né? Existem três países de referência do continente da Oceania, que aí eu vou ter. Austrália, que é o maior país do continente da Oceania, Papua-Nova Guiné e Nova Zelândia. São as três grandes ilhas que fazem parte da Oceania. Além desses três continentes, eu vou ter outros conjuntos de índios, denominados Micronésia, Polinésia e Melanésia, que compõem aí o continente da Oceania. Próxima questão, ainda falando da Oceania, diz o seguinte. Explique a predominância da vegetação hiper-xerófila da Austrália. Quando ele fala de vegetação hiper-xerófila, está falando da vegetação constituída por cactáceos, como cactáceos, como cactáceos, mandacarum, chic chic, coroa de frade. São vegetações instituídas de folhagem coberta por espinhos, que evitam o processo de evapotranspiração e acumulam água em seu caule. Isso se dá muitas vezes por conta da temperatura elevadíssima em alguns regiões da Austrália. E aí você colocaria aí como resposta o seguinte. Na Austrália, predominam desertos e vegetações adaptadas ao clima extremamente seco, como hiper-xerófila, que predomina as regiões do centro-leste da Austrália, pois esta área é composta por desertos e as hiper-xerófila têm como principal característica as cactáceos de caule suculento. Por quê? Porque ela acumula água em seu caule e aí o caule é extremamente suculento e, consequentemente, ela vai sobreviver aos longos períodos de estiagem. Essa vegetação hiper-xerófila ocorre esse tipo de adaptação ao ambiente. Ok? Quinta questão. A Ásia tem muitos climas diferentes. Claro que eu falei para vocês por conta justamente da questão da latitude, da grande extensão latitudinal. Alguns chuvosos, outros desertos, além de climas polares, dentro da biodiversidade asiática, apontam sua maior floresta e suas características principais. Veja só. Não só na Ásia, mas essa floresta é a maior floresta do mundo, que é a floresta clonífera, também chamada de floresta boreal. Na Ásia, ela apresenta-se como a maior floresta, porque ela pega toda a área além, próximo ao ciclo polar arco, na parte sul do ciclo polar arco, e abrange toda a região asiática. Ela é uma vegetação homogênea, apresenta-se em uma única espécie com folhas aciclofoliadas, para evitar o contato com o ar frio durante o período de outono e inverno. Então, como resposta você colocaria aí, as florestas cloníferas da Ásia são consideradas as maiores florestas do mundo, pois sua extensão vai de oeste para leste, desde a Rússia passando pelo norte da China até o Japão, na presença do clima subpolar, onde predomina o clima árido, e com médias térmicas abaixo de zero, a maior parte do ano. São chamadas de cloníferas, porque apresentam pinheiros em forma de cone, e as folhas em forma de agulha, adaptadas ao clima com pouca água disponível. E essa folhagem em forma de agulha é chamada de aciclofoliada, com aspecto homogêneo, sem maior diversidade de espécies vegetais e animais. E aí eu tenho essa floresta, o dífero também é chamada de floresta boreal, ou também chamada de... Vou aderir um branco agora. Deixa eu para lá, fica só com folhas de boreal, depois eu me lembro. Então, essa é a resposta, é a melhor resposta que você poderia colocar na quinta questão. Sexta questão. Quais os diversos ação predominam da região central da Ásia e de suas características? Aí você coloca aí, as estepes ocupam a parte central da Ásia. A estepe é uma formação vegetal, composta basicamente por gramíneas e alguns arbustos e herbáceos. E não possui espécie de porte arbóreo, sendo composta principalmente por herbáceos, de porte pequeno, devido ao baixo índice de pluviosidade. É como, por exemplo, a vegetação do cerrado brasileiro, não é? Pois os climas predominantes são o árido e o frio. As pradarias são formações vegetais em que predominam gramíneas, que formam vastas paisagens influenciadas pelo clima com baixa temperatura, das regiões ao centro-sul da Rússia. As pradarias também são compostas basicamente por gramíneas. Aqui no Brasil, elas aparecem na região sul, no Brasil também chamadas de pampas ou pampos. Norte da Coreia do Norte e também no Nordeste da Mongólia. As herbáceos nas pradarias podem alcançar pouco mais de um metro e meio, que não aparecem as espécies herbáceos. Então seria a resposta aí para a sexta questão. Sétima questão. Apresenta os contrastes que marcam relevo da Europa. Aí a gente já entra na questão da Europa. O que eu coloco aí? A organização do seu elevo mostra contrastes entre o sul, elevado com cadeias de montanhas, e o norte, desgastado com planaltos elevados em médias e altitudes. E a região central, onde se encontram as planícies. Então, meus queridos, a Europa é bem diferente porque tanto apresenta relevo, cadeias de montanhas elevadas ao sul, logo nessa porção do sul da Europa, eu vou ter aí uma estrutura geológica jovem, e aí, consequentemente, se é jovem, eu vou ter altas altitudes, porém, ao norte é composto por dobramentos antigos, o que vai representar uma composição de planaltos, onde o processo erosivo atua constantemente nessa área, diferentemente da questão de forças endógenas, que já não ocorrem nessa área por conta da formação de estrutura geológica antiga. E aí, por isso que a Europa, em conta dessa forma, ao sul, composto por uma altitude elevada, e ao norte, altitudes modestas, devido à antiguidade do Rio Rio. Oitava questão, qual a importância das planícies para a economia europeia? Não só para a economia europeia, mas como também para a economia de grandes áreas do globo terrestre, porque a área e planície são as áreas mais profícias para o desenvolvimento da agricultura, pois o seu solo, por ser plano, auxilia o desenvolvimento desse processo, ao qual facilita-se o desenvolvimento da economia de todo o país, que tem sua economia baseada na agricultura. E não é diferente na Europa, que é um continente que produz uma grande quantidade de grãos durante boa parte do tempo. E aí, como resposta, você colocaria aí. O livro europeu tem bastante influência na geografia do continente, em razão de ter dois terços do seu território formado por planícies. As planícies fluviais com rios navegados proporcionam um aproveitamento econômico, com transporte de mercadorias com custos muito reduzidos. E aí, por ter também uma região composta por rios, esse rio também vai auxiliar o processo de desenvolvimento da agricultura através de irrigação, além do transporte fluvial também. Então, na questão, qual seria basicamente a diferença entre o clima da Europa influenciado pela corrente do Golfo e, sim, a corrente do Golfo? Aí você botaria aí. A corrente do Golfo simplesmente faz a diferença entre a Europa toda congelada e uma Europa com a presença de diferentes variações climáticas, como as temperaturas do centro-fio continental, a leste, mediterrâneo ao sul, e polares e subpolares ao norte. Seria a resposta aí por quê? Na realidade, a corrente do Golfo, em algumas épocas do ano, elas estão extremamente geladas. E aí, consequentemente, faz com que essa área altere a temperatura do continente e aí, consequentemente, cai uma presença de neve muito intensa. Porém, em época de um ano, quando ela está quente, ela acaba deixando o clima mais agradável e aí, consequentemente, retira essa neve que cai em sete e sete anos de região, próximo ali ao Golfo Péssico, que influencia o clima da Europa. Dessa uma questão. O continente asiático é o mais populoso do planeta. Quais são os países mais populosos e faça a relação entre a população asiática e a população mundial? A gente sabe que a gente tem alguns países da Ásia que têm uma superpopulação, como o destaque, por exemplo, para a China e a Índia, que só esses dois juntos, a população deles dois, compõe quase a metade da população mundial. A China apresenta uma população de pouco mais de um bilhão e trezentos milhões de habitantes, ainda em torno de um bilhão e cem milhões de habitantes. A gente sabe que a população mundial é cerca de sete milhões de habitantes. Então, se a gente pegar só a população da China e da Índia juntos, a gente tem uma superpopulação que dá quase a metade da população mundial. E aí, como resposta para essa questão, você botaria aí, ó. A Ásia é o continente mais populoso do mundo, com destaque para a China, Índia, Dionésia, Paquistão, Bangladesh, Rússia, Rússia Aziática e Japão. Conta com mais da metade da população mundial. No total, a sua população absoluta é de 4 bilhões, 436 milhões de habitantes. se pegar a totalidade desses países que eu citei agora. Então, é uma população gigantesca que a Ásia tem. Isso também por conta da territorialidade asiática, que faz com que essa região encontre-se com uma grande população. E aí, consequentemente, essa região tem problemas sociais por conta dessa superpopulação, onde a má distribuição de renda ocorre esses contratos sociais, onde boa parte da população asiática vive a baixa nível da pobreza. E uma pequena parte é uma parte que tem uma economia até consideradamente boa. E aí, a dificuldade, principalmente para a Índia. A Índia é um país extremamente pobre, dividido a população em castas, onde tem os brâmates e os darlates dessa região. Décima questão. Como podemos classificar de maneira simplificada a composição ética e a localização da população asiática? A gente sabe que a Ásia tem uma grande diversidade étnica, onde você, por conta de ser um território muito grande, faixa inteira com vários países do mundo, e aí tem a questão da imigração dessa região que acabou, de certa forma, proporcionando aí uma diversidade étnica muito grande contra a Índia. E aí, qual seria a resposta melhor que você colocaria nessa questão, nessa primeira questão? Você colocaria, de maneira simplificada, podemos classificar a composição asiática dividida em três grandes tipos humanos, que são o caucasiano, de pele branca, os mungólicos, com a pele amarela, e os melanoides, negroides, de pele escura. A população negroide é a minoria na Ásia e fica diluída com outros tipos de humanos no sudeste asiático e no sul da Índia. Na parte central e oriental da Ásia, pode, predomina o tipo humano mongólico, por conta da influência da Mongólia, e o caucasiano predomina no Oriente Médio, a Ásia, centro-leste e meridional. Então é dessa forma que está distribuída a questão étnica do continente asiático. Claro que a maioria é composta por amarelos e brancos do continente asiático por conta da sua influência histórica de colonização. Décima segunda questão, como podemos explicar a composição étnica da população da Oceania atualmente? E aí você botaria, a Oceania, na realidade, e ela foi colonizada pelos instrumentos da Austrália, pelos ingleses, que acabaram praticamente desimando os povos aborígenes, expulsando esses povos que dominavam o continente australiano para a região da hoje chamada Melanésia. E são grupos e ilhas compostas por negros australianos que são os chamados aborígenes, que são nativos da região da Oceania. E aí, os tipos étnicos da Oceania são os grancos caucasianos e aborígenes. A maioria da população das 10 mil ilhas, incluindo a maior delas Papua Nova Guiné, tem predomínio no tipo de aborígenes como Melaios e Polinésios australia, e a Nova Zelândia tem como tipo de humanos predominantes brancos de origem britânica que dominaram e dizimaram os povos de origem do continente como os maiores da Nova Zelândia e os aborígenes da Austrália. E aí, consequentemente, teve essa mistura étnica aí na região da Oceania. Décima terceira questão diz o seguinte, de maneira geral explique as comissões para o desenvolvimento das atividades industriais de Europa. A gente sabe que a Europa é um dos continentes mais desenvolvidos do mundo e isso graças ao processo industrial existente naquela região. A indústria, meus amigos, é o principal fator da balança para que um país venha se desenvolver, é o fiel da balança do desenvolvimento econômico do país. se eu tenho um país que tenha uma grande diversidade industrial de origem daquele país, claro, porque as multinacionais na realidade localizam grande parte de outros países que influenciam também no PIB de alguns países do mundo, mas se eu tenho em algum país uma grande quantidade de indústrias originadas de um país do Chico Agare, automaticamente eu vou ter um desenvolvimento econômico muito grande e eu vou ter um país de ponta em relação ao mundo, como é o caso dos Estados Unidos e de muitos países da Europa. por exemplo, a Inglaterra com o preço da revolução industrial, ela por muito tempo foi a maior potência econômica mundial, perdurou até o final da Segunda Guerra Mundial e com o final da Segunda Guerra Mundial muitos países da Europa tinham sido arrasados para uma guerra e aí os Estados Unidos resolveu financiar a reconstrução da Europa através do plano baixo e que consequentemente a partir desse empréstimo financeiro que os Estados Unidos fez, os países que receberam o dinheiro do financiamento internacional tiveram que pagar a juros altíssimos nos Estados Unidos e consequentemente os Estados Unidos tornou a maior potência econômica mundial a partir dali e aí por isso que a indústria ela é de fundamental importância se você investe na indústria automaticamente você vai estar investindo no crescimento econômico do seu país porque a indústria ela gera divisas gera divisas para melhorar a economia do país gera emprego e o emprego vai fazer com que as pessoas tenham o seu salário você vai gastar também por isso que é muito importante nós termos uma indústria como base da nossa economia para que o nosso país desenvolver e aí como resposta você colocaria nessa questão aí a geografia da indústria das indústrias da Europa tem como seu ponto forte a infraestrutura que foi criada principalmente na Europa ocidental porque na época da divisão da bipolarização mundial tivemos a Europa ocidental e a Europa oriental a Europa oriental que é o leste europeu hoje é a parte da Europa pobre que não se conseguiu desenvolver por isso que a indústria ela está considerada mais rural ocidental para atender as suas necessidades a disponibilidade de fontes energéticas e sendo de pesquisas e inovação universitária associada às indústrias portos, aeroportos hidrovisual para fazer promover as comidas mercadorias proporcionar um ambiente adequado ao desenvolvimento industrial das redes desde a revolução industrial e aí consequentemente nós tivemos um continente de grande estrutura graças ao processo da indústria subenvolvida principalmente na Europa ocidental décima quarta e penúltima questão porque a agricultura europeia tem grande produtividade mas não atende às suas necessidades de abastecimento de produtos agropecuários aí está ligado a questão da justamente da população europeia por conta do grande consumismo já que é um continente extremamente desenvolvido se você tem um poderio econômico muito grande automaticamente o setor primário ele não supra necessidade da população o setor primário ligado ao chão de vegetal e aí consequentemente eles têm essa dificuldade no se respeito ao processo de desenvolvimento agrícola também associado ao clima da região onde o clima da região europeia apresenta as quatro estações do ano de verão inverno outono e inverno no qual só durante a primavera e o verão eu tenho uma possibilidade de desenvolvimento agrícola maior e aí consequentemente durante o outono e inverno o frio é muito intenso que atrapalha o processo de desenvolvimento agrícola na região e aí tudo isso são fatores que de certa forma não promove assim uma necessidade que venha a subir a população europeia e aí como é a resposta que eu vou daria a Europa apesar de ter uma alta produtividade sofre com a limitação para áreas de cultivo dependendo assim das importações pois devido ao elevado grau de industrialização no continente o setor primário fica em segundo plano já que pode produzir produtos com alto valor agregado e obter as notagens na troca de produtos primários e a indústria ela tem uma importância bem maior no poder terapêutico se respeito a esse processo de desenvolvimento agrícola regional devia associar a indústria com a agricultura e fazer a agroindústria como é no Brasil hoje quando o Brasil não sofre com os processos agrícolas mesmo quando a gente tem uma crise econômica muito grande no mundo mas no Brasil ela é ainda uma agricultura bem diversificada e aí consequentemente acaba sofrindo as necessidades do nosso país do que de respeito ao torcante dos alimentos relacionados às crises econômicas que nós encontramos no mundo e a décima e quinta décima e última questão é o seguinte tomando como exemplo os europeus explica a importância da pesquisa do desenvolvimento então aí você colocaria aí uma resposta é o setor que mais emprega e pega os melhores salários na economia mais desenvolvida que o continente europeu tem na tecnologia então com pesados investimentos no centro de pesquisa e desenvolvimento o seu maior produto de exportação e produção de riqueza então a Europa ela tem um investimento maciço muito em respeito à pesquisa e aí consequentemente ela acaba desenvolvendo muito o processo ligado principalmente à educação no centro de serviços porque se um país investe na educação dos jovens ele vai passar a criar cabeças pensantes vai desenvolver cabeças pensantes pessoas que querem de uma certa forma que galgar o lugar à sombra no futuro e a Europa tem muito nisso investe maciçamente na educação para que no final de tudo essas pessoas que foram e receberam esses investimentos altíssimos de respeito à educação eles vão trabalhar no ramo de pesquisa que de certa forma vai atender as necessidades futuras do movimento e aí consequentemente você vai ter pessoas que vão ingressar ao mercado de trabalho sem ter que importar pessoas mais cabeças mais pensantes de outros continentes já que você é fornecedor de matéria-prima mental digamos assim no qual a Europa exporta para outros países que este desenvolvimento como é o caso o Brasil cabeças pensantes para auxiliar o seu desenvolvimento econômico também então dessa forma é fundamental a importância para que um país ele venha investir no seu setor de pesquisa para desenvolver novos medicamentos novas vacinas novos produtos que consequentemente você vai acabar trazendo retorno a curto prazo e não a longo prazo com esse investimento na área de pesquisa então é muito importante que a gente tenha um país que seja focado principalmente no setor de pesquisa é por isso que a gente tem no Brasil o Ministério de Tecnologia de Pesquisa e está muito ligado a essa questão do desenvolvimento de novas tecnologias para promover o desenvolvimento do nosso país então gente vamos encerrando por aqui por hoje é só que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima um abraço do Sr. Júlio e na próxima semana a gente se encontra aqui na escola bom final de semana a vocês